Sobre o assunto, diz que uma mulher procurou um padre com uma criança nos braços e falou Padre, quero batizar essa menina Tá, como é que ela se chama? Ambrosina E o nome da mãe? É eu O nome do pai? O pai é o quê? O pai é o quê? Como é o nome do pai? Ah, sei não, o nome mesmo é Frei Cirilo O quê? O Frei Cirilo largou a batina? Não, segurou com os dentes